O John ficou parado! Gol! Salve, salve aí, família Palmeiras! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Galera, tamo junto aí, quero agradecer, muita gente chegando, se inscrevendo, acreditando aí no nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? E você que tá chegando aí a primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o Pedro, esse é o Resenhal Viverde. Aqui a resenha de torcedor pra torcedor, peço pra que você se inscreva aí embaixo, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, tá? Já deixa o like também, vocês que estão chegando aí, já deixa o like, seu like ajuda muito aí o vídeo a chegar pra mais palmeirense, beleza? E não posso me esquecer do pessoal que se inscreveu lá atrás desde 2019 me acompanhando. Tamo junto sempre, rapaziada! Só lembrando aqui, né? Não sou jornalista, sou torcedor. Aqui, ó, corre sangue verde. Então, mano, nada melhor aí do que a gente usar aqui, né? O canal pra expor aí, pra falar nossas emoções e o que a gente tá sentindo realmente. E obrigado a você que se identifica com o que eu falo e acredita aí no nosso trampo. Tamo junto sempre, tá, rapaziada? Obrigado mesmo de coração. Bom, Palmeiras aí essa semana toda livre, né? Semana cheia pra trabalhar, será? Já vou explicar pra vocês. Palmeiras milionário aí, é, já vou explicar pra vocês também. Vocês viram o que aconteceu no treino de ontem com o Luiz Adriano? Já vou explicar também pra vocês, tá? Mas antes aí, só dando aquela dica, rapaziada. Fiquem comigo até o final do vídeo, tá? Aquela dica aí de sempre, você que está perdendo aí os Jogos do Verdão, tá certo que a gente tá passando raiva, né? Mas, se você não quer mais perder nenhum conteúdo do Verdão, faça igual eu, faça igual muitos aqui do canal. Chama aqui, ó, Agap Forever, empresa parceira do canal, nesse número que tá aparecendo na descrição do vídeo. Pece seu teste gratuito, isso mesmo, e não perca mais nenhum Jogo do Verdão. Você já vai aproveitar e turbinar sua TV com mais de 3 mil canais, filmes, séries, né? E o mais importante aí, Jogos do Verdão, lembrando, se você adquirir o produto, peça seu teste, você adquirindo o produto, vai pagar um precinho legal aí, mensalmente. É só falar com o Gilvan e mencionar o Resenhal Viverde, tá certo? Devido ao grande sucesso aí, muita gente, né, indo lá, a parceria aí, só tende a crescer cada dia a mais. Muito obrigado aí a todos, né, que estão indo lá, qualquer dia eu faço um vídeo aí, é, mencionando um por um, é muita gente, cara. Mas faça igual, né, muita gente aí está indo, e eu tenho aqui em casa, cara, super recomendo, Agap Forever. Aprecie a diferença, é só chamar nesse número aqui embaixo, tá certo? Bom, família, é, mano, e o Luiz Adriano, hein, no treino de ontem? Vocês viram o que aconteceu? Felipe Melo postou aí uma sequência de fotos, né, com o Luiz Adriano ali, com a bola dominada, tá? E, olhando, né, o que que ia fazer? Aí, na sequência da foto, o Felipe Melo vem, toma a frente dele, toma a bola, né, e sai jogando. E o Luiz Adriano? Ah, não dá, mano, não dá. O cara está dormindo até no treino. O Felipe Melo tem 38 anos, o Luiz Adriano acho que tem 34, né? O cara não está nem aí, rapaziada, por isso que eu falo aqui, por isso que nos meus pós-jogos eu descasco mesmo. Não dá pra ficar com um jogador que não quer vestir a camisa do Palmeiras, o cara não se empenha no treino, mano. Tem muita gente que fala, treino é treino, jogo é jogo. Não! Você tem que fazer no treino aquilo que você vai fazer no jogo. Mas aí o cara pensa, eu não estou nem entrando, não estou nem sendo utilizado, que se dane, né? E aí, muita gente também critica, não, não deve renovar com o Felipe Melo, isso e aquilo. Olha a vontade que o cara demonstra aos 38 anos, né? Tá certo, eu concordo em parte aí que tem que renovar o elenco, né? Tem que dar uma... como é que... colocar jogadores mais jovens, né? Tem muito jogador aí que já ultrapassou aí a idade, né? Pô, o Felipe 38 anos, o Jailson aí também, acho que 39, né? Tem que dar uma renovada aí nesse elenco. Mas assim, vocês preferem ficar com o Felipe Melo, que se dedica nos treinos e nos jogos, ou com o Luiz Preguiça Adriano? Aí os caras vêm falar que eu sou torcedor só de vitória, pelo amor de Deus, né? Menos, né, rapaziada? Vocês que torcem pra jogador, tá? Eu respeito, né? Não tem problema nenhum. Mas eu torço pra isso aqui, ó. Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não sou fã de jogador, tá? Se você não viu, vá lá no Instagram, torcedor do Felipe Melo, e veja aí o Luiz Preguiça Adriano dormindo e o Felipe Melo roubando a bola dele no treino. Ah, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Ô, Luiz Adriano, ó, se você treina dessa forma, você vai jogar dessa forma também. Então você não dorme só em campo no dia de jogos, né? Você dorme também no treino. Pelo amor de Deus, cara, olha, eu vou falar pra vocês complicado, hein? Família, o Palmeiras que joga sábado aí às 9 da noite com o Atlético Paranaense no Allianz Parque, tá? Se você não quer perder esse jogo, a dica aí, ó, já chama aqui embaixo, Agap Forever, tá? Não perca mais nenhum jogo do Verdão, tudo na descrição do vídeo aqui. E, ó, o Palmeiras, que a gente fala, né, tem a semana cheia? Tem a semana aí pra trabalhar? Não! O Palmeiras tá de folga hoje! Palmeiras tá de folga, torcedor, acredita? Treinou ontem, né, e hoje tá de folga. Ah, Pedrão, mas tá certo, né, tem que ter aí um dia de folga, tá? Os caras trabalham aí a semana toda, os caras jogam de domingo e tal, não sei o quê. Beleza! Palmeiras tá de folga hoje e o Palmeiras tá de folga domingo também, depois da partida contra o Atlético Paranaense. E, ó, vai ser uma partida difícil, hein? E o Atlético, ô Abel Ferreira, o Atlético tá acostumado com a grama sintética, hein? Então, olha aí como é que a gente vai fazer, hein, nesse jogo aí, certo? Palmeiras tem que ganhar, hein? Tem que ganhar 12 pontos disputados. É só um ganho, então tem que dar a volta por cima aí no Brasileirão, certo? E, rapaziada, quem de vocês aí, comenta aqui embaixo pra mim, quem de vocês aí, que no trampo de vocês, vocês têm duas folgas por semana? Palmeiras é uma mãe, rapaziada, o Palmeiras é de boa, mano. É salário em dia, é duas folgas por semana. A gente tá com um monte de jogador acomodado lá por culpa da diretoria, mano. Eu não sei qual que é o cronograma, o planejamento aí, mas essa semana vão ter duas folgas, tá? Semana que vem a gente passa aí como é que vai ser a programação. Mas, olha, é complicado, viu? É complicado, mano. Eu falo mesmo, tenho que falar mesmo, não tô nem aí, certo? Bom, rapaziada, o Palmeiras aí que tá milionário, né, pra temporada aí de 2022, 2023 e 2024. Vão entrar 360 milhões de reais. Isso porque a Crefiz aí renovou com o Palmeiras, né, o patrocínio por mais três anos. E por ano aí deve chegar a 120 milhões de reais, com mais algumas premiações ali, né, conquistando o campeonato, se classificando aí. Então, 120 milhões por ano, que nesses três anos vão somar 360 milhões de reais por três anos. O Verdão está milionário, milionário. Isso é bom ou ruim? Comenta aqui embaixo, torcedor. E, ó, vai voltar a receita aí de bilheteria também, porque o público em novembro já tá de volta dos estádios, né? Será que o Verdão vai usar toda essa grana aí pra contratar? Tem que contratar, né, rapaziada? Pô, essa temporada aí os caras só enganaram nós, né? Só enganaram o torcedor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, próximos meses, próximos anos, com a nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Bom, e quero falar aqui sobre Tati Castelhanos. Pô, Pedrão, tá falando dele ainda? Tô, porque ele falou do Palmeiras. Ontem ele concedeu uma entrevista aí, certo? Agora não me recordo aí pra onde que foi, né? Mas ele citou o Palmeiras, ele falou que queria sim jogar no Palmeiras, queria jogar nesse clube grande, né? Expôs aí o negócio, falou que tava tudo certo, né? Ele falou aí da negociação. Mas o que emperrou foi a situação no Brasil. Essa situação da pandemia, né? Dessa doença aí que não vai embora, os casos só aumentando. Então isso fez com que ele ficasse com medo, né? E aí não ia dar pra trazer família. Essas coisas todas aí que a gente sabe, né? Então vamos respeitar aí a decisão do jogador, tá? Por um certo momento não foi tanto parte da diretoria. Claro, demoraram muito. Foi uma baita novela, né? Uma puta novela aí. Mas também tem o lado do jogador, então temos que entender, né? Quem sabe aí num futuro, ele renovou lá com o clube dele em New York, mas quem sabe aí no futuro possa jogar aí na sociedade esportiva, porque é um bom jogador, né? Um grande jogador e queria vir vestir a nossa camisa. É o que eu falo. Temos que valorizar quem quer vestir a nossa camisa. Esses preguiçosos aí. Lucas Lima, Lucas Lima, vai pro Bahia se o Bahia tiver interesse. Vai pro esporte. Vai pra casa do... Tá ligado? Mike Suma, mano. Suma. Luiz Adriano também. Esse monte de preguiça aí, sanguessuga. A gente tem que eliminar do elenco, mano. Tem que se livrar disso aí. Tá certo? Então é isso, mano. E menos folga, Palmeiras, pra esses caras. Menos folga, mano. Certo? É isso aí, família. Deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Sua opinião aí sobre essa resenha. Se inscreva no canal, tá? Que é muito importante. Deixa o like também. Tamo junto e avante palestra.